Vaza, 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 vaza. Hoje, meus amigos, eu vou expulsar uma pessoa de casa. É isso mesmo. Alguém do 6-2 e a 6... Alguém do 6-2. Deixa eu ver o boto falando mal de você. Essa pessoa vai ficar uma semana expulsa de casa, tá ligado? Eu não vou expulsar pra sempre. Não, é verdade. Mas é porque tá tendo muita intriga e muito mimimi e falação na minha orelha. E hoje eu vou tirar isso a limpo, tá ligado? Eu falei que eu ia fazer e vou fazer. Hoje, rapaziada, eu vou reagir ao vídeo do boto junto com o boto. Porque o boto, ele veio com umas informações pra mim e falou... É uma descoberta hoje de um amigo que é traída. É isso? Uhum. É isso mesmo? De verdade. Não, fala. Porque é você que tá em jogo. É, os caras não vão botar no meu. Se você estiver mentindo, é você que vai expulsar. Mas eu tô com a consciência limpa, tá ligado, Léo? Porque eu sou teu amigo, eu quero o teu bem. Eu vou abrir o teu olho. Hoje tu vai enxergar que quem tu acha que é amigo não é, entendeu? Entendi. Hoje nós vamos cobrir. Rapaziada, o boto, ele tá falando que o coronado fala mal de mim pelas minhas costas. Deu ver. E que ele, tipo assim... Ele não tá muito feliz de trabalhar contigo. Ele não tá mais querendo vir trabalhar e eu já tô vendo isso do coronado já faz algum tempo. Porque depois que ele ficou rico, aí agora é fácil, né? Mas na época que ele não tinha nada... As vacas magras? Ele não tinha nada do bagulho e ele vinha aqui em casa cedo, trabalhava e tal. Agora, fi, o bicho tá estourado, esquece, esquece. Agora é só cruzeiro, baladinha, camarote. Olha que ele pegou camarote. Nunca ficou num camarote. O único camarote que eu vi ele ficar antigamente era no barbeiro lá. Que ele ficava fazendo a sobrancelha do Renato. Agora vai ali pra dois. Camarote, mesa com bebida. E, falando mal do melhor amigo, eu não admito isso. Entendi. A minha religião não cabe. Entendi. Por isso que eu vim falar com você. Rapaziada, o boto falou que gravou em vídeo pra gente. E eu falei assim, tá, é o seguinte. O que eu quis fazer? Eu falei, rapaziada, vocês tão muito mimimi na minha cabeça. O coronado fala mal do boto, o boto fala mal do coronado. Só que o boto falou. Eu tenho provas. Ele falou, ele gravou, ele gravou aqui, a gente vai reagir esse vídeo agora. Que gravou o coronado falando mal de mim. E depois o boto logo em seguida já me chamou. E o coronado já se contradizeu na mesma hora. Então, vamos ver essa parte do vídeo do boto se realmente é verdade. Porque, mano, se for verdade, eu vou expulsar o coronado por uma semana daqui de casa. Para ele aprender, tá ligado? Porque, às vezes, ele tá aqui dentro e não dá mais valor. Eu quero que ele reaprenda o valor que tem essa casa. Que essa casa aqui é de amigo e lealdade. E, boto, se ele não falou o que você tá falando... É você que tá fazendo contra e você vai ficar uma semana. Consciência limpa. Você, ó, é uma pessoa, rapaziada. Ou é o boto ou é o coronado. Eu vou expulsar uma pessoa por uma semana aqui em casa. Eu tô com uma consciência limpa, Léo. Entendeu? Jamais vou fazer intriga que não é do meu tipo. Agora o coronado falou, ele tem que arcar com as consequências. Entendi. Da onde que ele ia andar com um carrão do jeito que ele andava hoje? A mãe, ele, a minha mãe tem faculdade. A mãe, então, ele foi faculdade depois de 50 anos. Ele nem tem estudo. Da onde que tanto dinheiro? Porque você ajudou e ele tem que, pelo menos, falar, não, Léo é meu brother. Não ficar falando, Léo é seu fã, né? É isso, pai. É isso. É isso. O boto gravou e a gente vai assistir isso agora pra ver se é verdade ou não. E se for a expulsão do coronado. É certo. Bom, então esse aqui é o vídeo do boto. Esse aí é o vídeo que eu já deparei com você, tá? Porque tem os outros vídeos que tem que falar, corta, corta, boto. Não vai me ferrar. Só que daí eu peguei tudo lá e botei nesse vídeo pra você já saber tudo, entendeu? Entendi. Saber tudo. Vamos botar pra frente um pouquinho, se quiser, Léo. Tá, vamos já colocar na parte... Ó, aí, ó. É, aqui? É, aí ele já começa a conversar. Mas eu botei um trecho, ele falando mal ou um trecho bom? Trecho mal ou um trecho bom? Pra você entender melhor, entendeu? Entendi. É, mais ou menos aqui? É, pode soltar aí que eu já vou me deparar com vocês aí. Pô, vem cá, Léo. Ó, aí eu já chamei porque eu tava ali na barra. Eu queria falar se tu tá feliz em mim. Ó, quando ele me viu, ó. Ah, vazou. Ó, vazou. Tá, eu chamei. Vem. Eu tô. Ó, eu tô. Ó, eu tô. Ó, eu já vi isso aí pra ele, ó. Porque você tá devendo, né? Não quebrei, não. É, é uma pessoa que tá te traindo. Aham, verdade. Verdade? Não tem quem? Você? Pra quem tu disse que ia trabalhar? Nossa! Que garrosão! Ó. Quando ele não ia trabalhar, ele já ganhou, né? Ele me chamou pra isso. Porque aí daqui a pouco eu reacendo. O coronado, ele tá muito assim. Você me chamou pra acabar com a minha imagem na frente dele? Você me chamou pra acabar com a minha imagem na frente dele? Você me chamou pra... Que que é? Deixa eu ver aí. Mas eu. Ele chegou e falou assim, ó. Aí você pediu pra ver, né? Ó, é... Tá vendo? É por isso que eu tô assistindo esse vídeo agora com vocês. Eu falei, cadê? Cadê a take? Eu quero prova. Não quero mimimi, mimimi. Aí... Beleza. Ó, você vai falar. Ameaçou? Já ameaçou? Eu quero trocar o coronado também, Senna. Eu vou trocar. Eu vou trabalhar com o Bruno e com o Renato porque o Leo já não tá me dando. É só o James. É o James. Ai, que mentiroso. Tão precioso, né? É verdade. Não, não. Ó. Volta no vídeo pra ele, Léo. Ó, deixa eu ver aí. O que ele falou? Tem esse negócio que ele fala ali. Tá vendo? Espera aí. Eu quero trocar o coronado também, Senna. Eu vou trocar. Eu vou trabalhar com o Bruno e com o Renato porque o Leo já não tá me dando. Eu falei, só o James, só o James. Ai, que mentiroso. Tão precioso, não, cara? É verdade. Eu não falei isso. Tão precioso, não, cara. Tão precioso, não. Tão precioso, coronado. Se eu falar assim, daí ele tem que ir lá carregar no laço. Tão balando. Se eu não falei isso. Falou que não. Tipo, eu não falei isso. Você não falou isso? Você não falou nada, né? Mentira. Ele falou totalmente distorcido. Mandei suas vidas. O que que eu falo? Não. Ó, eu vou falar o coronado. Cara de pau, esse coronado. Isso é verdade. Esse óculos que o coronado tá usando, rapaziada. Ele custa dois mil reais, mano. Ele comprou no Natal. Eu falei, c****** do coronado. Um óculos dois mil real, mano. Muita grande. Muita. Consegui patrocinar a Marie pra nós. Consegui um patrocinar a Marie. É foda, mano. O cara comprou o cavalo. Ele não veio lá atrás do que ele era. Mano, o coronado... Você é o maior miletra da minha, mano. O coronado olhou pra mim. Miletra. Olhou pra mim. Mais antigo. Igual você faz com o Renato hoje em dia. Entendeu? Isso aí é verdade, rapaziada. Mano, eu cheguei o coronado. Eu tinha um aluno de roubo. Eu conversei. Eu lembro até hoje. Eu liguei o coronado. Eu falei, coronado. Quer numa festa comigo? Comigo? Não sei de ser. Aí ele disse, nossa. Fã, fã. Fã, fã. Aí... Ele viu que ele tá... Ele tá... Ele tá melhorado. Por favor, mas tem vários tempos aqui. Pronto. Liguei pro Rezende. Rezende, vamos fazer um churrasco em casa? Pronto. Não ideia. Essa viada tá aqui. Não sei. É assim que tu agora... Pois é. Agora você quer ouvir a verdade? Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade que ele tava aqui. Eu tava... Tá vendo, rapaziada? É isso que eu quero saber. É a verdade. Mas tu já viu que ele já falou alguma coisa? Porque ele disse, ah, quer ouvir a verdade? Então já aconteceu o que ele falou. Ah. Já aconteceu alguma coisa. É, mano. É essa briguinha aqui que eu vou expulsar um dos dois. Isso eu vou fazer. Eu vou catar ele e você vai ver. Falou no quarto do Bruno, certo? Falou no quarto do Bruno, certo? Mentindo com o famoreto. O bagulho que eu vim violou pra virar. Eu vou fazer um vídeo de uma surpresa pro... Pro Bruno. É. Mas tu não tá gerado serviço pro Léo? O que que você tem lá no quarto do Bruno? Eu tava só mentindo pra fazer a surpresa. Já tá errado. Vai continuar. Calma. Não é assim também. Não é... Gigote. Aí tava lá. Aí ele chegou e eu fui lá. Fui barrar ele e ele... Peraí. 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 É isso? É, vai ter várias tapes assim. Ah, entendi. Agora entendi. Isso é o que eu queria ver, rapaziada. Porque aquela parte lá eu já tinha entendido que ele tava me explicando. Tem várias tapes que foi no meio. Peraí. Como é que você vai fazer ali? Peraí. Peraí. Não vou pagar nada. Parece que você tá fazendo ali? Vai entrar outro aqui. Não, eu tô de seguros... Cara, eu tô de seguros. Viu como ele tava no quarto do Bruno? Eu tô de seguros? Ele não tem cameraman? Agora eu sou cameraman do Bruno. Peraí. Peraí. Peraí, Kate, Kate. Não, não, não. Pode chamar que Sã Maria. Peraí o cara... Peraí, o Bruno. Eu tava cuidando aqui do sonho. Tu tira de seguros pro Bruno ali. É tipo assim, ele é morador agora, então ele precisa de um cameraman. O Léo que se f***? O Léo sabe disso já? O Léo que se f***? Vamos conversar com o Léo então. Viu? O Léo se f***. Tudo os bagulho assim que ele falou. Eu falei, porra, o cara é teu amigo. O Léo se f***. Isso ia me meter no louco. Ele falou, o Léo que se f***. Mano, coloca um pia aí, pastor. Pelo amor de Deus. Aí ele falou, e o Léo? Aí eu falei, o Léo também, seu cameraman dos dois? Eu falei isso, eu juro por dentro. Mentira! Ah, não. Ah, não. Vou chamar o coronário, que é agora, que é agora. Você nem vai ver o resto, que vai ficar brabo mesmo, hein? Nem vai ver o resto. Não, não. Tem mais que ele falou ali. Ah, não. Não, não. Você já viu um bom pedaço, né? Não, já vi. Eu acho que... Não, você provou. Não, você provou. Você provou sua lealdade. Com você, pai. Você provou. Rapaziada. A expulsão do coronário. Por quê? Por quê? Por uma semana. Por uma semana. É sério. Vai, pode... É, já expulso. Vai, já pode sair. Pode sair. Pode sair. Pode sair. Pode sair. Se o bote tá envolvido, eu me recusco. Pode sair. Pode vazar. Pode vazar. Vai, vaza. Vai, vaza. O que que ele te falou do Léo? O dia, ó. O dia, ó. O dia, ó. Calma aí que ele tá no mais risco comigo. Não, que risco? Tá mentira. Tudo que ele falar é mentira. Não, eu vi. Ele provou. Ele provou, pai. Aquele vídeo. Aquele vídeo. Sabe que ele falou que você falou mal de mim? É. Ah, o Léo que se... O Léo que se... O Léo que se... Mano, ó o que eu fiz na sua vida, pai. Se retira. Não, não, não. Ó, aquele que ele tá gritando ainda, não. Você tá gritando a sua cabeça. Ah, eu tô gritando a sua cabeça. Eu tô gritando a sua cabeça. Não, não, não. Tá mentira. Tá mentira. Tá mentira, ele falou. Ó, ele falou... Eu sou o cameraman do Léo. Ele falou assim. Eu vou ser o cameraman do Bruno. E o Léo que se... Ele viu. Ele não viu. Mano, acabei de... Aí eu falei assim, ó. Ah, eu falei que alguém de... Ó, alguém do 6-2 e a 6... Alguém do 6-2. Deixa eu te ouvir. Eu vi o boto falando mal de si. Eu vou te roubo o Léo? É. Quando? O boto de meu pai e eu. Vai. Ó, eu... Só pra você entender, Bruno. Eu catei e falei bem assim, ó. Alguns dos 2-16 pus. Porque o boto falou que o coronado falou mal de mim. Aí eu falei, cadê a take? Ele me mostrou a take falando a verdade com o coronado. Deixa eu ver a take. Deixa eu ver a take. Deixa eu ver. Vou mostrar e vai ficar feio pra você. É. Então tá bom, cara. Mostra. 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 Mas ele provou, mano. Ele provou. Chama a galera daqui. Eu não falei. Eu não falei que um dos dois ia ser expulso. Ou você ou ele. Então me provou. Se ele tiver mentindo, ele vai ser expulso. Ele vai ser expulso. Então demorou. Pega na minha mão. Se você tiver mentindo, você vai ser expulso. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Ô, 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 ô. Eu tô achando aqui um negócio. Eu tô achando aqui um negócio. Eu quero saber. Eu acho assim, ó. Que você tá ficando muito tempo aqui. Já podia calar lá. Tá? Vai lá cuidar os teus carros. Falar mal do meu amigo. Meu amigo Léo. Nunca que vai te bicho pra você. Ah, fora. Deixa eu ver o bárbaro aqui. Eu vou te mostrar. Não, que eu não falei nada, minha. Que cara mentira. Você não tá achando, mano? Tá achando que tem coisa pra garota depois aqui. Tá demorando demais. Tá no meu canal. Que eu vou postar amanhã já. Então eu vou postar aqui, ó. No não listado ainda. Tá? Fortíssimo. Acho que vai acabar com a vida dos outros assim. Falando mal. O cara te deu tudo que você tem, meu. Ó lá. Quer ver? Acho que é isso que tem. Ele vai falar. Calma. Quer ver? Ele não deixou entrar no quarto. Vamos lá. Cê baja! 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 Não! Não, 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 tira ele! Não, 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 tira ele! Tira, tira as chugas! Vai! Me tirou, ele entrou aqui, ele entrou! Ele entrou aqui, ele entrou aqui! Ele entrou aqui, vai embora! Vagabundo, não posso mais assim. Você viu o tipo de problema? Não, é verdade. Você viu o João Preta? Não tem dinheiro pra pagar salário. Você tá f***? Não tem dinheiro pra pagar salário. Porque eu não tenho dinheiro pra pagar salário. É mentira! Você viu o tempo? Uma semana. Uma semana. Ele mostrou, ele mostrou. Demorou. Eu tô expulso. Eu tô embora e eu vou botar a cake real pra você. Eu vou atrás do seu editor. Eu vou atrás do seu editor. Vai embora. Vai embora. Vai, vai. Tchau, tchau. Tchau, gente. É, basta. Vai, não. Vai lá, Cristiane. Vai lá, não, não. Sai fora. O cara falou mal de mim. Você provou. Eu sou o cara que sou meu amigo, entendeu? Tipo assim, eu não concordo com essa tipo de coisa que ele faz, entendeu? Tá ligado? Tipo... Mano, o que que eu ia fazer? O cara fala, o Léo que se f*** pra mim. O Loba tava junto aqui, ó, Léo. O Loba tava junto. Não foi só eu, tava. Quando eu vi a cena que ele tava com o Bruno, eu perguntei. Você pode vir cá, minha avó. Tá aí o Léo. Daí ele falou assim, não, agora eu sou o câmera bem do Bruno. Léo que se f***. É, eu não achei certo, rapaziada. Não sei se vocês, mas é... Ele pode ter ficado... Meu amigão, precisar eu tô aqui de baixo, tá? Fechou. Tipo, não achei certo o que o Coronel fez. É, não expulsei ele pra sempre, tá, rapaziada? Não expulsei. É uma semana, mano. Pra ele aprender, tá ligado? Ficar uma semana longe de casa, pra ele aprender o que que essa casa significa, mano. O que que eu... O que que eu significo pra ele, tá ligado? Tipo, mano, me senti um... Ele falou, ah, o Léo que se f***, agora eu vou fazer. Agora que o Bruno é novo morador, eu vou trabalhar pro Bruno. Tipo assim. E eu, mano? Tudo que eu fiz pelo cara, tá ligado? É f***, mano. Cê é louco.